Você quer saber como identificar se uma pessoa é de fato um mestre espiritual? Ou se ela só está fingindo que é espiritual ou algo assim? Tem um jeito muito simples. Os mestres espirituais estão sempre de bem com a vida. E em geral, dando risada. Sem tempo. Sem distância. No todo e no ínfimo. Infinito. Bem perto. Escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração. O seu estado natural é ser felicidade. Desde muito tempo, nas minhas primeiras leituras de livros espirituais, espiritualistas, eu estudei que o mundo é uma ilusão. Os textos antigos dizem assim, o mundo é maia. Maia, em sânscrito, significa ilusão. Daí a gente, aqui na minha equipe, a gente foi olhar o que significa a palavra ilusão. Etimologia da palavra. Pois bem. I significa em. Ilusão vem do latim ludere, que significa lúdico, brincadeira, jogo, piada. Olha só. A gente, então, está dentro de um jogo, de uma piada. É tudo uma brincadeira isso daqui. Pois é. E a gente, como eu disse em algum desses vídeos aqui desse mês, a gente está nesse jogo de tabuleiro. A gente está nesse videogame, brincando. A gente é, de fato, uma criança, brincando de tudo isso. No fundo, no fundo, a gente nunca cresce, não. A gente é essa criança, que está aí reprimida, fingindo ser um adulto responsável. Vou contar uma coisa que aconteceu outro dia aqui com a gente. No mês de março, lembra quando deu aquela confusão do coronavírus? Então, no mês de março, antes da confusão, eu e minha equipe aqui, a gente planejou sair da minha casa, na Califórnia, e dirigir quase oito horas até o sul da Califórnia, em Los Angeles, onde a gente ia fazer umas filmagens num evento da professora espiritual Byron Katie. Tudo organizado. A gente ia lá para o evento dela, em Los Angeles, e a gente ia ficar lá no evento os quatro dias, e logo depois do evento, a gente ia fazer algumas filmagens com ela, uma entrevista, coisa assim. Então, chegamos lá, tudo bem, não estava tendo nenhuma confusão ainda, e passados dois dias do evento, acho que não chegou nem a dois dias, um dia e meio do evento, quando a gente chegou de manhã, recebemos apenas uma folha de papel. E na folha de papel eu dizia assim, por ordem do governo, o evento foi cancelado. Tchau, boa sorte. Eu confesso para você, enquanto tinha um monte de gente chateada, com cara feia, e brigando, a única coisa que eu conseguia fazer era dar risada. Juro para você, a única coisa que eu fazia era rir, porque é uma movimentação enorme, você não tem ideia. Sair com equipe de filmagem e equipamento, fomos em dois carros e dirigir oito horas, e um investimento de tempo, de dinheiro e tudo mais. Bom, tudo bem, né? A gente aceita a realidade, eu aceito a realidade com facilidade. Fiquei ali dando risada, esperando ver o que a gente tinha que fazer, né? Então, a Byron Katie me telefonou e disse assim, Então, Kátia, desculpe, né? Mas o governo fechou o nosso evento, porque tinha cem pessoas, não podia ter cem pessoas numa sala. E eu perguntei, então, o que a gente pode fazer? A gente pode filmar aqui? E ela disse assim, não, vamos para a cidade onde eu moro, que fica assim a uma hora e pouco de distância. Tá bom. Então, gente, aluguei uma casa nessa outra cidade por vários dias. E pegamos equipamento, todo mundo pôs no carro, vamos para essa outra cidade. E ali, vamos aguardar, né? E a gente aguardou um dia, no dia seguinte, ela me ligou de novo e falou, vamos fazer a entrevista em tal endereço. Tinha lá o endereço. Fomos até o endereço. Abrimos a casa, começamos a instalar os equipamentos, aquela arrumação toda para fazer entrevista com ela. Quando estava tudo arrumado, o que aconteceu? Ela ligou e disse assim, Então, meu médico me pôs de quarentena. Não posso filmar. Qual foi a minha reação? Gente, vamos ali tomar um café. E a gente se reuniu num café e ficamos dando risada. Todos nós da equipe. E você pode até ver no meu Instagram que a foto está lá. Dia de chuva e a gente tomando um café. O que eu tenho a dizer com isso? Isso só foi um exemplo. Porque isso acontece o tempo todo e não é só na minha vida. É na vida de todo mundo. Teve essa situação de coronavírus. Em muitos lugares ainda está tendo essa situação. As pessoas tiveram que mudar completamente sua rotina. Desfazer planos. Eu desfiz planos, desfiz planos de retiro, planos de evento. Porque tudo muda o tempo todo dentro dessa brincadeira. E o que você faz? Se você ficar sério e ficar assim e falar não aceito, sabe o que adianta? Nada. Esse é o tal adulto responsável que leva tudo a sério demais. Então, uma pitada de brincadeira faz bem. Da risada faz bem. E uma coisa bem importante. Se você puder, até escreva. Não existe nada mais curativo na sua vida do que uma boa gargalhada. E assim as crianças vivem. Dando gargalhadas. E quando a gente ri, quando a gente está nessa disposição de abertura para qualquer coisa que a vida te trouxer, para o inesperado, porque de fato a vida é isso, inesperado, a gente age como as crianças. Se um coleguinha tirou a bola, a gente brinca de pega-pega. E a vida vai seguindo assim. Então, dando uma boa gargalhada para, seja lá o que for que estiver acontecendo com você agora, aproveita e dá uma boa risada e deixa um gostei aqui no vídeo para mim. E o seu comentário, por favor. Um beijo e até o próximo. Maravilha. 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 Amém. Amém.